Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai entrar no módulo 5, que é a binarização de imagens, e a gente vai fazer essa prática aqui agora. Se a gente olhar lá na apostilinha, a binarização de imagens consiste em transformar uma imagem monocromática no intervalo de 0 a 2n-1, em que n é a resolução radiométrica da imagem. Então, no caso de uma imagem de 8 bits, a gente tem 256 tons de cinza e, portanto, o intervalo de 0 até 255. A ideia é transformar esse intervalo, fazer um mapeamento para o intervalo 0 ou 1, utilizando uma regrinha. A regrinha é essa aqui. A transformação dessa nossa imagem monocromática, um pixel transformado, ele vai receber o valor 0 se o tom de cinza dele for menor ou igual a um limiar T, e ele vai ser 1 se o valor de cinza dele for maior que esse limiar T. 0 é representado por preto, 1 representado por branco. E esse Tzinho a gente chama de limiar de binarização. Então, a ideia é que a gente tenha um resultado como esse aqui, uma imagem monocromática. Aqui está o histograma dela. E a gente passe a ter uma imagem binária apenas com valores 1 ou 0. Vamos dar uma olhada lá, então, no nosso programa. Aqui está o Octave. Eu vou abrir aqui, então, já tenho aberto aqui o nosso programa de binarização. Olha lá como é que a gente começa, né? Com os nossos comandos básicos, limpando a tela, limpando as memórias e fechando as figuras anteriores, né? E depois carregando aqui o pacote de imagens. Então, vamos ver aqui, ó, vamos usar essa imagem borboleta, ó, do banco, do nosso banco de imagens. É essa imagem aqui, ó, borboleta. A gente vai ler ela e vai fazer a exibição dessa imagem aqui, ó. Executando seleção. Então, tá aí, nossa imagem borboleta. Agora, a gente vai exibir o histograma dessa imagem. Então, vamos exibir o histograma dela aqui, usando a nossa função imist, né? im de imagem, ist de histograma. Histograma de quem? Da função ou da variável img. Eu estou aqui, ó, deixando o grid on, que é para mostrar essas, essas linhas aqui, ó, de grid, tá bom? E esse outro comando aqui, ó, set gca font size, é para ajustar o tamanho da fonte aqui, tá bom? Vocês podem alterar o tamanho da fonte como quiser aí, como achar melhor. Olha outros comandinhos aqui, ó, xlin e ylin. Eu estou limitando esse gráfico aqui, ó, em x para 0, 255 e estou limitando ele aqui em y de 0 para 50 mil, tá? Olhando aqui, então, a gente percebe que a gente tem aqui, ó, dois, duas grandes distribuições aqui, né? Vamos dizer assim, dois objetos. Um objeto mais escuro e um objeto mais claro. A gente pode escolher o nosso limiar de binarização visualmente, olhando aqui para o histograma, né? Como lá no nosso exemplo, olha só. Quando a gente olha aqui para o histograma dessa figura, a gente percebe que tem, a gente tem aqui uma frequência bem grande na parte mais escura da imagem, uma frequência intermediária e uma frequência bem clara. Fazendo a correspondência aqui com a imagem, o que a gente tem? Essa parte escura aqui, ó, são essa, esse fundo mais escuro da pedra, essa parte mais clara são as letras e essa parte aqui ainda mais clara são brilhos, que são reflexos que estão aqui nessas inscrições que têm um alto relevo. Então, a gente pode escolher o limiar de binarização, né? Simplesmente, de maneira manual, olhando aqui para o histograma, né? Vamos ver como... Aqui a gente tem três maneiras de fazer isso aí, tá bom? Então, maneira número um, a gente pode usar uma função lógica, ó. Eu quero aqui que a minha variável bin, de binarização, receba todo mundo na minha imagem img maior que 170. Mas o que o Octave está fazendo aqui? Ele vai retornar para a minha variável bin um valor verdadeiro ou falso, ou seja, um ou zero. Um verdadeiro, zero ou falso. Como que um pixel vai receber o valor verdadeiro? Se o tom de cinza desse pixel for maior que 170, ele recebe o valor verdadeiro, vira um. Se o tom de cinza for menor ou igual a 170, ele recebe o valor falso. Ele vira zero. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos criar uma matriz. Recebe aqui um, dois, três, ponto e vírgula, quatro, cinco, seis. Uma matriz de duas linhas, tá? O que acontece se eu fizesse assim, ó. B recebe A maior do que três. Olha o que vai acontecer com a variável B. Ela vai receber uma matriz do mesmo tamanho que A, só que ela vai mostrar para mim onde que essa relação aqui, A maior que três, é verdadeira. Nas três primeiras linhas, ela não é verdadeira, ó. Um, dois e três. Mas na segunda linha, aliás, nas três primeiras colunas, né? Na primeira linha, ela não é verdadeira. Na segunda linha, ela é verdadeira. Olha agora quem é A. Olha lá. A é uma variável de tamanho duas linhas por três colunas do tipo double. E olha quem é B. Ela é também uma variável de duas linhas por três colunas, mas do tipo lógico, tá? É outra classe de dados que a gente tem lá na apostila, tá bom? Então, vamos seguir adiante. Se a gente fizer isso aqui, então, vamos executar essa linha aqui, ó. Tá? Executei essa linha. Ele já criou minha variável bin. Veja aqui. Bin é do tipo lógico, tá? Tá? Vamos exibir aqui bin, ó. Vamos exibir a variável bin. Olha lá. Fez a minha binarização, tá? Agora, a gente pode usar também uma função reservada do octave, que é a im2bw, tá? Essa aqui é uma função reservada do próprio octave, que pede dois argumentos. O primeiro argumento é a imagem que eu quero binarizar e o segundo é o limiar de binarização, tá bom? Só que esse limiar de binarização, ele tem que ser informado no intervalo zero ou um. Então, como é que a gente faz, se a gente sabe que a nossa imagem original, img, é de 8 bits, como que a gente faz para converter esses valores de cinza no intervalo de zero a um? Então, a gente vai dividir pelo maior valor, 255. Então, se a gente quisesse aplicar o mesmo limiar, 170, dessa vez, usando essa imagem, essa funçãozinha reservada aqui, vamos mudar aqui para 170, ó. Então, a gente teria que dividir por 255 aqui, ó. Vou executar, executei e vou exibir a figura. Olha lá. Binarizamos ela usando essa funçãozinha aqui, im2bw. Agora, essas duas maneiras aqui, né, são manuais. A gente tem que interferir com o programa, né? Existe uma outra maneira que é automática, que é utilizando o operador de Otsu. O operador de Otsu, ele é implementado aqui no Octave por essa funçãozinha aqui, ó, great trash, img, ó. Então, a gente vai encavalar aqui duas funções, a função great trash dentro da função, dentro da função im2bw, tá bom? Vamos executar ela aqui. E vamos exibir o resultado, ó. Botão direito, o I, executar, o F9, olha lá. Quem será que foi o limiar aplicado pela função great trash, ó? A gente pode fazer isso aqui, ó. Control C e executar ela aqui, ó. Control V, olha lá. A resposta é 0,4627. Essa resposta, ela tá no intervalo 0 e 1. Se a gente quer saber quanto que equivale isso em 0 a 255, basta a gente fazer ANS vezes 255, ó. É o número 118. Vamos repetir? Então, aqui a gente tem, né, as nossas binarizações. Vamos repetir a binarização manual usando o 118 agora? Vamos colocar aqui, ó. 118. Vou executar a bin, né, a variável bin e vou executar de novo aqui. Olha lá, essa aqui, essa aqui é a binarização manual e essa aqui é a binarização por Otzu, usando o mesmo, o mesmo limiar, tá? De binarização. Só pra gente dar uma olhadinha em como ficou essa imagem, se a gente, de novo, der dois cliques aqui, ó, e abrir ela aqui no nosso editor de variáveis, olha lá, a gente tem uma porção de uns e zeros. Então, nesse programinha, a gente viu na prática como fazer a binarização de imagens. A binarização manual, usando aqui uma relação lógica, usando uma função reservada e a binarização automática, usando a função reservada e também aqui, essa outra função reservada pelo método de Otzu. Otzu. Então, é isso, pessoal. Otzu. 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 Otzu.